Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN Enquanto você vê aí as nossas feras no palco, já dá aquela moral e se inscreve aqui no canal E se você tiver precisando de suplementação, corre lá na Madrugão, que lá tem tudo o que você precisa E usa o meu cupom MN para ajudar o canal em conseguir aquele descontaço exclusivo O link está aqui embaixo e no QR Code aí em cima MN E aí